As entrevistas mais assustadoras de FNAF With Redboney Olha, eu não sei o que você pretende fazer comigo Eu só tô curioso em saber como ficou assim Ok, vem, se você está tão interessado, apenas morro Foi como eu fiquei assim? Você morreu de alguma forma específica? Olha, esse é um assunto meio delicado pra mim Certo Tudo isso tem a ver com Afton Por volta de 1900 Quando ele começou tudo isso Como as cinco crianças desaparecidas? Ah, companheiro, havia tantos Eu conheço a maioria deles Os outros trajes, não? É, não somos apenas trajes Temos uma consciência Lembre-se que ainda somos tecnicamente pessoas E eu achando que vocês eram uma inteligência artificial Creio que a vida sem ciência seja um grande avanço Eu não acredito que vocês existem como se fossem um privilégio É uma maldição Imortalidade nesse Partótipo de corpo Se eu pudesse colocar minha mão no idiota que começou isso Ah, ele é preferido a morro Espera, você disse antes que o Afton foi a causa da sua morte Bem, ele está aqui, não está? Nós o trouxemos E aí E aí E aí E aí Obrigado.